Cadê ele? Ele vai se atrasar pro jantar Ah, pera, eu não tenho um relógio Acho que ele tá atrasado Zan? Você está atrasado de novo Quantas vezes eu já... O quê? Eu achei ele na neve morrendo de frio Ah, mano Zan? Nem ouve Eu trouxe pra casa Para... Um cachorro frio Meu dia foi arruinado Sem problemas, mas eu acho que meu irmão tá tendo um dia de cão Pará Bem, você pode ser sério agora? Como posso ser sério? Se eu sou o Sans? Eu te avisei Você vai ver agora Vem cá Qual é? Eu tô segurando o cachorro De... 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 Mano, que porca de aço! Sans, pare. Está claro agora o que deve ser feito. Sans. Sei, não? Você terá que decepar a minha mão. O quê? Você está rindo de mim? Pare, para agora! Em horas como essa não é para gargacear! Desculpa, Maninho. Mas qual é, né? Não vamos chegar a esse ponto, bro. Vamos sentar, isso. Ok, Totó, pega o osso. Pega. Qual é? Vai ter que decepar. E aí, Totó? Sousa... Água... Bom garoto Sanz, o que houve com a sua vó? Ah, Sanz, estou livre Te disse que não ia ser osso Obrigado, irmão Não precisa agradecer, bro Precisa sim Quá, você é o melhor, Pet Como ousa rasgar um pedaço da minha armadura épica? Ah Papyrus, não machuca ele Sanz, bote ele no chão Nope Vamos nos livrar dele Não podemos fazer isso Ele é um cachorrinho Ele não sabia que aquilo que ele estava fazendo era errado Não podemos jogar ele na neve Ele não tem um lar, bro Está certo, irmão Eu nunca faria isso com ele Mas Mas Ele arruinou o cachecol que você fez pra mim Eu sei que você se esforçou muito Oh Oh Pepe Não se preocupe com esse Eu costuro outro pra você, Pepe Mas Eu não sei porque você queria que eu costurasse Eu acho que esse corte deixou ele muito mais legal Quer dizer Tudo que você veste fica legal, mas Tem razão Isso vai deixar mais épica Ah Acho que devo agradecer o cão por melhorar o meu cachecol Papyrus, eu acho que você não Ah Está tudo bem, irmão Eu e o cão vamos ser grandes amigos Sinto isso em meus ossos Ok Como agradecimento, cão Você vai morar com a gente agora Viu? Ele me adora E tenho que dizer Você é fofo Agora que dá um carinho Pepe? Eu estava errado Viu? Eu estava errado Tchau, tchau.